Outro caso triste que envolve a participação de pessoas mais jovens. Na cidade de Ipaba, no Vale do Aço, um adolescente de 16 anos morreu e outro de 14 foi baleado após disparos de arma de fogo durante uma partida de futebol. O crime aconteceu do lado de fora do estádio. Mais detalhes com você, Miguel. Camila, a polícia militar informou que quatro adolescentes chegaram de bicicleta e um deles atirou contra o menor de 16 anos, identificado como Suetan Rodrigues Cunha. Portanto, ao ser atingido, ele correu para dentro do campo, acabou sendo socorrido para um hospital de Ipatinga, mas morreu durante o atendimento. A polícia militar informou que o outro adolescente de 14 anos foi atingido no braço direito. Portanto, a polícia militar já tem imagens de câmeras de segurança que vão servir para ajudar a identificar os quatro menores envolvidos neste ato infracional registrado na cidade de Ipaba. A APM apurou que a vítima que morreu, o rapaz que morreu, teria uma rixa com um dos suspeitos. Portanto, as investigações, os trabalhos ainda continuam, Camila.